1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 1, 2, 3, 4 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 2, 4, 5 1, 2, 3, 4 Isso é o Gazzes. Bailemos, meu bem, bailemos. Um, dois, um, dois. Esquanto da direita, direita. Direita, pecompaglia. Pecompaglia, pecompaglia, pecompaglia. Pecompaglia, pecompaglia. I love you, bicho. I love you. I love you.